E aí E aí E aí Nada fácil hein galera Não é nada deixa passar a mãe você pinto vem cá Vem cá, então. Pra ver se ela fica mais velhinha. Passou a mão na mulher e envelhece? Ai, esse burro, garoto! Meu não? Não, olha, você que tem de 10, 11, 12, 13, 14... No máximo 15 anos, se inscrevam. Agora tem que ser rápido, hein? E tem que ser loira? Tem uma cesta, né? Não, não precisa não, moderninha. Não, cabelo verde, não adianta não? Não, não, porque eu falei isso porque a Marlene realmente... Como já saiu a Paquita de Anne, então pra substituir a Paquita de Anne, sim, né? Já que ela é loira, tudo bem. Mas a Marlene também vai substituir outras Paquitas. Então, obviamente, ela vai querer Paquitas morenas... Sei lá, bonitas, talentosas e muito disciplinadas, ok? Tá certo, então? Então, vamos lá, você que pediu, tá aí. As imagens da troca das Paquitas. Vem, Elnoma! Então, com vocês, vocês vão ver primeiro o VT da primeira... A primeira, é... Paquita, minha primeira Paquita. Vão primeiro ver o VT antes de eu chamá-lo, ok? Então, vamos lá. Rodando o VT pra gente conhecer a nossa primeira Paquita. Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Nova Paquita. Eu vou buscar a sua, você, por aí... É a melhor coisa da minha vida. Então, vou ver, nova paquita... Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Vem, Elnoma! Nova geração de Paquita! Amém. Amém. Ela é gaúcha, mas mora aqui em Niterói. Ela tem... você vai saber quantos anos ela tem, mas ela é a minha Paquita Graziela. Ela é a minha terceira Paquita, nova geração, Dione. Pode pedir, você vai encontrar, peça pro céu, pro mar. E a minha quarta Paquita é a Gisele. Nova geração de Paquita, de 1995. Pode pedir, você vai encontrar, peça pro céu, pro mar. E ela é a minha quinta Paquita, Andressa. É... a Príncita Marrê disse que ia escolher cinco Paquitas. Aí depois, no teste lá, ela falou... Não vou fazer uma boa... vou escolher seis. Mas aí todas elas achavam que ia parar no número cinco, né? E aí a Bárbara pensou, acabou. Acabou o meu sonho, já foi, porque ela foi a última a ser chamada nesse dia. Então vocês vão conhecer agora, minha sexta paquita, Bárbara. Como eu disse, a Marlene ia parar no número cinco, porque ela gosta de números ímpares, cabalísticos, aquelas coisas, né? De ser sentido dela. Aí, em cima da hora, ela viu aí esse time, assim, de seis, falou, vai ficar seis. Mas aí, aquela vozinha lá dentro que fica gritando, assim, ela disse, não, mas eu queria a sétima paquita, eu queria a sétima paquita. Ela foi pra casa, dormiu sabendo que não passou no teste de paquita, mas a Marlene ficou com aquela menina na cabeça, que dançava, que ela chamava assim, parece flash dance. Ela tem um jeito de flash dance, ela dança assim, ela faz assim, ela é violinista, sabe? Ela tem uma postura bonita. Vocês querem conhecer a minha sétima paquita? Vamos lá. E em cima da hora, ela chegou pra ficar. Vanessa, a minha sétima paquita. Deixa eu dizer, dá licença, a gente vai virar de costas pra vocês, só um pouquinho, só pra dizer pra vocês que todas vocês são vitoriosas. Não preciso desejar a vocês que vençam na vida, porque vocês já venceram uma grande etapa. Vocês são minhas paquitas. Galera, sábado tem essas coisas, a gente chora, a gente ri, a gente começa o nosso Xuxa Park, a volta do nosso Xuxa Park com muita alegria, com muito choro, com muita energia, com muita emoção. Tudo isso tem um sábado. Hoje é sábado. Sábado, sábado, sábado. E esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado. Se você se ferrou na prova de português, se por isso te cortaram a mesada do mês, se você tem um problema e tá ruim de resolver, se liga no Xuxa Park, vem gritar Xuxa. Xuxa, 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 Xuxa. é um arraso né não galera viu vocês pediram nas cartas falam será que ela não vai botar será que ela não vai botar imagens aí